Neste dia 2 de julho, celebra-se o Dia do Bombeiro no Brasil. Uma data dedicada a homenagear os profissionais que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população e o meio ambiente. Instituído em 1954 pelo então presidente Getúlio Vargas, o Dia do Bombeiro Nacional ressalta a importância desses verdadeiros heróis, que desempenham um papel vital em nossa sociedade. A área de abrangência aqui são 16 municípios. A área da Serra, até Carnaúba dos Dantas e também Santa Cruz de Api. Tudo nesse entorno nós atendemos. Estamos sempre treinando, sempre nos capacitando para atender a sociedade da melhor forma possível. Os bombeiros são conhecidos principalmente por suas atuações em incêndios, mas a sua gama de serviços vai muito além. Eles são essenciais em situações de resgates, acidentes de trânsito, desastres naturais, salvamento em altura e operação de salvamentos aquáticos. A diversidade de suas missões exige um treinamento rigoroso e uma preparação contínua. Aos bombeiros fica aqui o nosso profundo agradecimento, que continuem sendo a linha de frente nas adversidades, exemplares em coragem e dedicação. Parabéns a todos os bombeiros pelo seu dia. Parabéns a todos os bombeiros pelo seu destino. Parabéns a todos os bombeiros pelo seu destino. Obrigado.